No dia 29 de outubro, por volta das 9 horas da manhã, no povoado Mata, no município de Maruim, um motorista de ambulância, José Pérez Santos Porto, foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele estava trafegando com a ambulância, levando uma mulher e uma criança para o hospital, quando em determinado momento ele sofreu uma emboscada. Uma pessoa se aproximou e desferiu vários tiros. O motorista da ambulância saiu gravemente ferido, teve que ser trazido para Aracaju, onde foi medicado no hospital de urgência João Alves Cílio. A mulher e a criança que estavam na ambulância foram levados para o hospital de Maruim, pois estavam com ferimentos leves. A polícia começou a investigar o crime e finalmente identificou o autor desta tentativa de homicídio. É um homem de 41 anos de idade. Durante todo este tempo, a polícia tentou prender este homem, mas até o momento ele não foi localizado. Hoje, a Secretaria da Segurança Pública divulga esta foto. Este homem que atentou contra a vida do motorista de ambulância José Pérez, no dia 29 de outubro deste ano. Vejam a foto. Se tem alguma informação, por favor, ligue para o 181 ou 190, que é o telefone da Polícia Militar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.